Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar um pouco de operações com radicais? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui a raiz quadrada de 18 mais a raiz quadrada de 8. Quanto que é? Temos aqui os itens. Raiz quadrada de 26, 10, raiz quadrada de 21, raiz quadrada de 50 ou duas vezes a raiz quadrada de 5. Vejamos! Bom, existem várias maneiras de abordar este assunto. Uma delas é a seguinte. Como nós temos aqui raízes quadradas, a gente pode tentar fatorar o radicando, isto é, o número que fica aqui dentro em cada caso, de maneira a aparecer um fator que seja um quadrado perfeito. Como assim, professor? Veja aqui o número 18. Ele é igual a 9 vezes 2. E por que eu escrevi o número 18 como 9 vezes 2? Porque 9 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 9 é 3. Bom, vamos fazer a mesma coisa com o próximo radical. Temos ali a raiz quadrada de 8. Bom, como estamos trabalhando com uma raiz quadrada, vamos tentar fatorar o 8, de maneira a aparecer um fator que seja um quadrado perfeito. Eu penso um pouco e observo que 8 é o mesmo que 4 vezes 2. O número 4 é um quadrado perfeito. A sua raiz quadrada vale 2. Pois, muito bem, isso nos permite simplificar esses radicais que aparecem no problema e deixar toda a situação mais fácil. porque como a raiz quadrada de 9 é 3, bom, essa parcela aqui vai poder ser escrita como 3 vezes a raiz quadrada do número 2. Exatamente. Como a raiz quadrada do 9 vale 3, eu escrevo 3 aqui fora e o 2 permanece aqui dentro. Bom, veja só o que vai acontecer agora. Como a raiz quadrada do número 4 vale 2, eu escrevo o 2 aqui fora e dentro fica ainda esse 2 aqui. Então, eu estou dizendo para você que a raiz quadrada de 4 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes a raiz quadrada de 2. Agora, fica fácil demais. Você observa que aqui a gente tem raiz quadrada de 2 e aqui a gente também tem raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho 3 raiz quadrada de 2 e aqui eu tenho 2 raiz quadrada de 2. Juntando, adicionando, o resultado vai ser 5 raiz quadrada de 2. Professor, mas olhando para os itens, eu não vejo 5 vezes a raiz quadrada de 2. Ah, mas você vai ver. Acompanhe comigo. Perceba agora que o 5 aparece aqui fora multiplicando a raiz quadrada de 2. Para escrevê-lo aqui dentro, multiplicando o 2, ele vai vir como 5 ao quadrado, isto é, ele vai entrar como 25. Então, ele entra como 25. Aqui dentro a gente ainda tem o 2 e a gente já está quase concluindo, porque 25 vezes 2 é igual a 50 e o nosso resultado final pode ser expresso como raiz quadrada de 50. Sendo assim, o item correto é o item D de dado. Então, é isso aí. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho